Aged of S.H.I.E.L.D. Sexto episódio da sétima temporada. Episódio titulado Adapt or Die. Ou, numa tradução livre, seria Adapt-se ou Morra. E você confere o review do Nerd Se Quiser? Logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Falando as iguais, Nilo falando aqui. Vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse sexto episódio da sétima temporada de Aged of S.H.I.E.L.D. Gostaria de pedir a vocês que deixe seu like. Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal. E acabe esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, deixe se inscrever. Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de cinco anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho. Vídeo de review dos filmes que eu assisto. Reação em comentários a trailers. E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações que é pra vocês se irem avisar toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada. Vou estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, Então vamos para o vídeo. Meus iguais, mais um episódio aí de Agents of S.H.I.E.L.D. Caraca, maluco. Como eu falei, essa sétima temporada, por ser a última, todos os episódios vão ser por grandiosos, muito bons, emocionantes, divertidos. Também por muita tensão. E esse episódio começou com um papo lá entre a Sibio, a preditora, no caso, preditora do X-Crónico, com aquele cara, com aquele crônico que era o chefão. Falando sobre as coisas. Primeiro aparece as tramas do tempo. O negócio é assim. E ela fica com aquelas tramas na mão, assim e tal. E dizendo que ali, tudo se passa ali e tal. Ela lê tudo ali. Mas aí, diz que um novo mundo nasce sobre os pés. Aí pergunta para o Crónico lá, se ele sente isso. Aí ele diz que sente a morte do Wilfred Malek. Ele diz que também sente o peso do Insight sendo destruído. E se foi esse o mundo que ela previu. Na verdade, o Crónico estava interrogando ela, a preditora, porque talvez o caminho dela pôr o desastre. Ela fala sobre que a S.H.I.E.L.D. fez com que eles se revelaram a posição deles. Então, quer dizer, tudo estava realmente caminhando ali, como eles leram no tempo. E aí o Crónico diz para ela que vai acordar todos os outros Crónicos, um por um. E quando a gente vê que eles estão ali conversando, tipo um espaço virtual. Aí quando mostra a cena de novo, aparece ele lá, tipo numa máquina, onde eles estão com as mãos ali, onde ele faz para se comunicar com ela. E a gente vê ali várias câmeras de Crónico ali, né? Que ele vai começar a acordar os Crónicos por ali. Também tem um novo logo, né? Um novo bacana ali, eu acho que é o que... Eu não sei se isso ali também remete aos anos 70, né? Porque eles ainda estão lá em 76 ainda. Então, é um logo diferente do que foi do novo passado. Logo depois a gente já passa por uma cena, a gente vê lá esse general Stoner, né? Ele tendo ciência ali de que realmente foi destruído o foguete do Projeto Insight e tal. Mas eles não estavam conseguindo ainda localizar a nave que atirou no foguete, né? E pô, estão ali tentando e tal. Só que aí chega o Carlson e a May, né? Os dois ali ainda presos e tal. E aí, pô, o Stoner fala aqui, né? Ah, vocês que me deu um soco e tal, não sei o que, pá. Ele segurando um bife assim, né? Por causa da coisa roxa, né? Aí ele diz que aquele bife era para o churrasco de comemoração, pelo Bicentenário e tal, mas isso não aconteceu, né? Só que aí, tem que tentar localizar essa nave que atirou no Insight. Só que aí, pô, parece que já tinha sido hackeado todos os computadores dali. Lógico, né? Os crônicos foram hackeados. E aí, pô, o filme até atenta a isso, né? Que tudo que é computador ali, pô, pode ter sido hackeado. Aí chega uma agente, né? E fala, pô, sim, o Smith foi acionado. Aí ele diz, pô, mas como? Eu não mandei essa ordem e tal. E aí, pô, na hora que a gente vê que o Smith vai chegando para cima do Zephyr, né, cara? E aí a gente vê lá, pô, a galera, pô, o Enoch falando, pô, eles estão chegando, estão chegando. E aí solta aqueles flares, né, do avião para poder, justamente, né, pô, enganar os mísseis, né? Aí são três mísseis, pô, dois acertam nos flares, né? Então, quer dizer, não tem risco, mas um acerta, pô, no Zephyr. O Mack chega, pô, e diz, né, para o Dick, né, que ele não foi a ordem que tinha dado para ele, né? Porque ele matou o Alfred Malick, né? Então, pô, ele chegou, né, e falou, pô, não, depois eu, pô, eu não tenho tempo para poder cuidar disso agora. Mas eu tenho que procurar, pô, a Daisy e o Souza, né, que foram sequestrados. E também, né, tem que ir lá na base para poder resgatar os pais dele, né? O Mack vai com a Ioiô lá para poder tentar resgatar os pais dele, né? E, uma coisa, né, cara, esse agente Mike Thornton, né? Ele, pô, eu me lembrava dele realmente, cara, que, pô, ele é uma referência da própria série mesmo. Porque, assim que eles chegaram no farol, eu acho que, não sei se foi na quinta temporada, né, que eles chegaram nessa base, né? Foi ele que apresentou a base para eles, né? Esse cara, a inteligência artificial e tudo, como mostrou também agora nesse episódio, né, cara? Vemos uma cena, pô, da Daisy, né, apordando, né, e tal, ainda, pô, está presa para os pés e as mãos e tal. Ela tenta vibrar, mas ela, pô, não consegue, né? Talvez, porque ele está todo doado ainda do tiro que ela tomou lá, pô, do Nathanio, né? Aí ele aparece, né, para eles ali e falou, né, que a Daisy achando que realmente o negócio, pô, é a Hidra, né, que está junto, né? Aí, ah, então vamos juntar, então, a Hidra e a Sheldon, vamos ser amigos para sempre, tal, não sei o que lá. Aí o Nathanio ainda fala, pô, Hidra, você acha que eu sou da Hidra? Aí fala para o cara, o capanga dele, né, que, pô, está com um terno, pô, e tal, na moral, pá, mas ele está nessa missão porque ele tem bocas para alimentar. Não porque, pô, confia em nenhum, pô, é, como é que é? Nenhum povo, pô, alienígena e tal, né, o negócio deles mais é a ciência mesmo, pô, do Nathanio. E ele explica, né, que realmente quando ele viu, né, que a Daisy podia fazer, né, pô, então ela achou aquilo incrível. Eles mencionam até, pô, mencionam até o Whitehall, aquele, aquele alienígena, pô, aquele alemão lá que fazia, né, as experiências e tudo, né? Então, pô, ele vai começar pela Daisy, né, para poder tentar extrair os poderes dela. Cara, pô, esse é sinistro. O Phil e a May, né, eles estão ali presos, né, dentro da sala e, pô, estão conversando com esse general aí, o Stoner, né? Aí quando entra uma, entra uma agente, né, pô, e eles falando, né, que eles fizeram uma bagunça e tal, não sei o quê, mas aproveita o tempo dele na prisão porque eles não vão sair de lá de nenhum jeito, né? Aí, pô, o Stoner ainda fala, pô, é, calma, Kojak, é o nome dela, Kojak, acho que é isso, o nome desse agente aí. Mas aí nisso, pô, ela toca, né, tanto no Phil como na May, e a May, pô, sente alguma coisa, cara. E aí quando, pô, eles saem da sala, né, o general e essa agente, aí, pô, a May fala, né, que não sentiu nada com ela igual como ela tocou, pô, no Calcio, né? Que, pô, provavelmente ela já é um crônico também, essa agente aí. O Phil, né, e a May ainda tem um diálogo ali, onde ele fala sobre os sentimentos dela e tudo, né, mas aí que, pô, diz que ela não... Ela não tem o sentimento e tal, aí ele fala sobre o caso de que, pô, ele morreu, voltou e tal, mas não teve nenhuma notícia sobre ela e tudo, pá, nenhuma reação dela, né? Ela, não, mas por que eu vou fazer isso? Porque o que eu acho é que você sempre volta, você morre, mas você sempre volta. E eu não vou... Sabe quantas vezes eu fiquei de luto por você? Então, nunca mais eu vou fazer isso. Falei, caraca, mano, pô, é sinistro, né? O Phil ainda falou, bom, tá vendo aí? Agora, pô, essa aí sim é a May que eu conheço, pô. Se você for ver, eu não quero te falar, mas seus sentimentos estão voltando, né? Não sei se realmente tá voltando ou não. Então nós vemos, pô, a turma lá no Zé, né, já, pra tentar consertar as coisas lá, né, pô, porque o Bissell que bateu na coisa, e parece que eles, é, rebentou o negócio que se o avião pulasse de novo, uma parte só ia pular no tempo e a outra parte, porra, ia ser desintegrada com quem estivesse ali dentro também. Então tinha que consertar isso. Mas a Gemma já começa a ter uns lápis de memória, né, ela fica naquele pôs ali e tal, ela vai mexer lá numa, numa, numa caixa lá de, pô, com umas placas e tudo, mas aí ela, pô, não consegue. E aí o Enoch, pô, fala assim, pô, não, você tá, é, tá, tá realmente esquecendo, então venha comigo, Diana Silva, não se preocupe, tudo ficará bem. Então ele vai levar ela pra poder fazer novamente lá o negócio do, do, do cérebro, né, que ele faz lá o negócio pra poder, pô, melhorar o cérebro dela. E aí nós vemos uma cena onde, pô, né, o Mac e o Rupo chegam lá na cela onde tá os pais do Mac, né, eles abrem a parede, né, pô, um tipo, um tipo de maçalicular, sei lá e tal. Sendo engraçado é que na hora que o Mac, ele entra na cela, né, que aí já vai, ele abraça a mãe dele, né, cara, pô, aí, aí o pai. Ei, 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 que isso, que isso, que isso que você tá fazendo, que isso que você tá fazendo? Aí ela, desculpa, 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 senhor, senhora e tal, né, pô, ele não resistiu, né, cara, pô. Vendo a mãe deles ali, né, os pais deles ali, né, pô, o Mac tá, ele ainda disse que não, essa é a gente Rodrigues, pô, é minha namorada e tal, não sei o que. Aí, né, porque ele até tinha falado com a Yoyo, né, que não esperava que fosse desse jeito, que ela conhecesse os pais deles e tal, mas foi interessante isso, né. Então, mas aí ele diz que eles vão, tem que seguir eles, né, que ele vai tirar eles dali, né, pra eles fazerem tudo exatamente o que ele manda, porque eles vão tirar eles dali desse local. Então, né, a agente Kojak lá, né, que ela pega, leva o General Stoney, né, lá pra Brazos, né, porque parece que vai, é, né, precisa fazer um negócio lá, mas na verdade ela tá levando ela pra lá pra poder tirar o rosto dele, né. Aí a gente vê também que um dos outros agentes também, pô, é copiado lá pelo Crônico e também, pô, o Phil chega à conclusão que realmente eles estão se adaptando, né. Eles, pô, agora parece que eles pegam também, além de pegar o rosto, pô, das pessoas, também pegam as memórias, né. Então, aí, a ideia do Crônico é fazer isso, substituir os agentes e depois tomar tudo. Pô, né, cara, pô, plano sinistro, né. O Mac chega, pô, com os pais, né, pô, até num ponto pra ser em saída, né. Mas aí, pô, não, diz que vai tentar, né, ali, pô, abrir a porta e tal. Aí diz que os fechos da porta é tipo pinça de freio de carro, né. Aí o pai dele tem a ideia que realmente é, pô, se achar a força hidráulica, né, só cortar essa parada que aí, realmente a porta vai poder abrir. Né, aí, pô, né, tem uma conversa ali entre, pô, pai e filho, né, que parece, é, lembra que o, que o Beck ainda fala assim, pô, se eu não consigo consertar uma coisa, aí o pai dele termina a frase, você conserta outra, né. Aí, pô, assim, é isso mesmo e tal. Aí eles começam a fazer esse negócio lá, né, tentar, tentar abrir a porta. Então, e aí os crônicos já iam começar a copiar a memória ali, pô, do, ah, general Stoner, né. Mas aí, pô, o Phil e a May chegando na hora, né, pade, já destruíram os três crônicos que estavam ali e tal. Aí, pô, aí arrebentou a máquina, né, e tal. Aí, pô, acordou o general e falou assim, não, eu acredito em vocês, eu acredito. E aí, pô, já começa, né, os Jars trabalharem junto. O Phil acha um local ali nessa sala mesmo, né, aí diz que realmente agora já tá tudo, é, é, inabilitado, né, essa máquina e tudo, então ele não vai poder mais, é, copiar mais ninguém. Mas aí, pô, ele vê uma, uma, um buraco, né, um mascado que desce ali por nessa sala ali, que ali que pode ser onde tá os crônicos. Então, o Phil vai lá pra poder descobrir da onde que realmente eles vêm. E, cara, os malucos vai, pô, aí traz a Daisy, né, pô, toda ferrada, toda destruída mesmo, né, então, ela fica até, pô, meio assim, quase, quase, né, se apagando, né, e tal. E o Souza, não, não, pô, fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica acordado, fica acordado. Ele começa a contar uma história da vida dele e tudo, né, aí a Daisy balbuciando, falando, é, não, isso já aconteceu antes, já aconteceu antes, já é, já é, já é, que o White House já tinha feito isso pra mãe dela, né, tirou os poderes da mãe dela. Mas não foi assim, ele tomou total, acho que, pô, só replicou mesmo, né, porque tirou o fluido dela e tudo, e replicou nela, mas depois ela voltou ao normal. Eu acho que vai ser o caso da Daisy mesmo. E aí, pô, né, a Daisy ainda chega, pô, e fala que, né, pô, ela levanta a mão aqui assim, né, pro Souza, aí quando ele vê a mão dela assim, que ela tinha um, pô, um capo de vidro dentro da mão, sabe. A Daisy que pegou isso, segurou isso pra gente passar pra ele, pra ele ter uma arma como se defender quando, pô, os caras vinham lá novamente. Uma cena, pô, deu um nervoso, cara, quando ele tira, pô, o fio de dentro da, quando ele tira o pô, o vidro de dentro da mão da Daisy aí, muito sinistro. Aí uma cena, pô, né, engraçada, né, mais ou menos, lá no Zé. O Dick chega na hora que o Enoch, que ele tá fazendo lá, pô, o upgrade na memória, pô, da Gemma, né. E aí, pô, mas só que o Dick, pô, não entende aquilo, né, ele vê, pô, ele pensa que, pô, ele tá fazendo alguma coisa contra a avó dele, né. Aí ele vai lá, pô, e pega, liga o desfibrilador e, pô, tipo, dá um choque do Enoch, tipo, apaga o Enoch, né. Aí vai, acorda a Gemma e fala, não, não, pô, o Enoch é traidor e tal, ele tá fazendo alguma coisa no seu cérebro, não sei o que. Ah, não, Zé, o que é que você fez? O que é que você fez? Aí o pô termina sendo ali. E aí nós vemos que o Carlson, ele chega, né, ele desce nessa escada e depois chega naquela parte onde tava, ali, na verdade, é a nave dos crônicos, né. Onde tem todos aqueles crônicos lá, ele mete a mão naquele dispositivo lá e aí ele vai falar com a Sibio, né. E tá ali conversando com ela, pô, e tudo que ele pergunta, ela responde, né, e dizendo que realmente, né, o que é que eles queriam fazer. Aí falando sobre, é, porque a S.H.I.E.L.D. se revelou, o local dela e, pô, e o pai do Mac, por que que você, pô, você mantém ele de prisioneiro? Não, porque aí, pô, o Mac, ele ia até a base, né, pô, ia acabar fazendo com que isso, né, e eles, é, revelasse a posição, né, onde tava o Zé. Na verdade, eu acho que eles querem mesmo é chegar até o Zé pra poder tirar essa capacidade deles de viajar no tempo, né, e pra poder, né, eles conseguirem fazer a missão deles aí. Eu acho que é isso, né, e aí, pô, na hora que os crônicos aparecem, né, por lá onde tá o Mac, né, e o Mac começa a lutar com eles, né, cara. Realmente é difícil pra poder eles conseguirem vencer. E nisso continua ainda o papo do Phil falando lá com a Sibio, né, falando que, é, a diferença entre o ser humano e os crônicos, é que, pô, os crônicos, é, o negócio é o tempo. Porque os crônicos não temem a morte, né, porque eles, pô, são praticamente imortais e tudo, e dizem, ah, você, pô, você vê o futuro? Ela falou assim, não, eu leio o passado, porque, pô, nós temos mais de 3 mil anos, né, cara, então, eles, pô, né, sabem tudo o que aconteceu. E ela disse que esse passado é de um futuro imutável, né, então ela já sabe tudo o que tá acontecendo ali. E por isso que eles têm essa, esse negócio de saber quando é o tempo, o que vai acontecer, e as coisas que eles vão mudando, né, e tudo. Mas aí o, o, o Phil diz, não, que a diferença realmente entre o ser humano e os crônicos, é, a, o sacrifício, né, que o, o ser humano não desiste nunca, né, e tal. Aí mostra a cena do, o Mac, né, lutando com o, o crônico. Aí mostra também a cena, pô, da Gemma e o Dick lá, desconsertando, tentando consertar o Zefra, né, pra poder, realmente, poder voltar a, quando for saltar no tempo, né, não acontecia esse problema aí de desintegrar a nave toda e tal, ele lá consertando. E nisso aí o Phil ainda chega pra, pra Cib e fala, e outra coisa, tem, pô, eu, eu já não temo mais a morte, né, e além do mais, pô, morrer é quase como o meu superpoder, né, e nisso, quando ele, pô, ele desaparece, aí já aparecem lá dentro, pô, dando de novo na nave, né, pô, do onde tá os crônicos, que aí já começam a, 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 a abrir, né, começam a, pô, a, a, a abrir as câmeras dos crônicos, né. E aí o, pô, o Phil falou que já tava com uma ideia, né, e falou assim, aí fala pra, 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 mei, é, mei, é, eu tô aqui, pô, na, na câmera e tal, da, 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 cheia nave dos crônicos, eu espero que você seja certo nessa próxima fase. Aí é justamente na hora que, pô, o Phil vai e explode tudo, cara. Explode tudo, tá toda a nave ali junto com ele dentro e tudo, né, ou seja, ali, ele já acabou aqueles crônicos todos ali, né, pô, e tal, acabou com a Silvio também, né, ele também, nós provavelmente eles vão ter que voltar depois, então, pô, o cara vai, né, lá no, o Caponega do Netanyahu, né, vai lá, pô, pra, tentar agora parece que ia pegar o Souza, porque ele achava também que o Souza tinha algum poder. Só que aí, né, pô, o Souza já tava com aquele pedaço de vidro que a Daisy deu pra ele, cara, pô, o Souza mesmo fica com a perna ferrada, maluco. Ele, pô, dominou o cara, ele deu, pô, várias estocadas no cara com o vidro, depois ainda, pô, né, é, é, derrubou o cara com a própria algema, as correntes que tava, aí foi lá e, pô, deu-lhe um pordão no cara, desmaiou o cara. Aí, depois, o cara ainda pegou a Daisy, né, no colo, acho que ele ia te sair com ela dali, mas aí começa a tremer tudo, né, ele até pensa que é ela. Quando ele olha assim, né, pensando que era a Daisy, pô, aí era o Netanyahu Malek, né, cara, pô, ele que tava, pô, né, é, tendo os poderes, ele conseguiu pegar os poderes dele, mas, como a Daisy no começo, né, ele não conseguia controlar, aí ele sentiu que os ossos dele estavam quebrando, né, e tal, pô, aí chegou e acabou, é, acabou que desabou o negócio em cima dele, né, ou seja, pô, ficou tranquilo, que o Sousa conseguiu sair com a Daisy dali, né, aí eu falei, pô, maneiro isso, cara, muito legal. Eu também achei maneiro quando no diálogo da, do, do Phil com a Cívio, né, ele perguntando pra ela, né, é, onde é que está a Daisy? Aí ela falou, você foi raptada pelo, o Netanyahu Malek, e ele quer tirar o poder dela. Aí eu falei, qual é a chance dele conseguir? Aí, aí, 22%. E da Daisy sobreviver? 86%, aí, essa é a minha garota, tá, lá, né, se o filho fica tranquilo, né, aí é por isso que ele ficou até mais, é, tranquilo pra realizar essa missão aí, de esconder tudo lá, né, inclusive com a vida dele. A Daisy, é, o pessoal do Zef consegue consertar a parada porra do Zef, né, então agora tá tranquilo pra poder eles pular aí novamente, né, o Sousa consegue fugir com a Daisy, pô, leva ela pro Zef de novo, né, onde eles estão lá já, começando já a cuidar dela, né, eu acho que realmente ela vai se recuperar e tudo. A May também chega lá, né, pô, aí diz que, aí pergunta, cadê, cadê o Phil? Aí eu falo assim, pô, não, ele se foi. Aí, assim, pô, ele tava na explosão, eu falo assim, pô, sim, mas ele vai voltar, ele sempre volta. Aí a May falou, pô, então, provavelmente eles vão ter uma outra versão de LMD aí do Carlson, né, pra continuar a história. O Mac, pô, ele luta com esse crônico que era o chefe lá, né, e tal, aí diz, parece que meus amigos conseguiram, pô, né, acabar com o controle de vocês aí. Aí, por exemplo, aí o crônico falou, mas não tem importância, ele começou a lutar, ele já pegou a arma, já ia poder atirar no Mac, mas aí ele recebe um tiro nas costas esse crônico, aí com o Jade Zaba ali, a gente vê que é o general Stoner, né, que atirou nele. E ele vem junto com a May, né, e tal, aí falando, né, que, realmente, pô, obrigado por ter salvado a minha pele, literalmente, e agora eu posso pagar aquela bebida pra você. Aí ele falou assim, não, mas isso aí, pô, a May falou, isso é um problema de RH. Não, mas a gente só não precisa se reportar a mim e tal, não sei o quê. Aí, May, pô, eu sou nível 7, você que tem que se reportar a mim. Então, pô, né, ajeite tudo a base e também, pô, inventa uma história, pô, de, pra cobrir tudo isso, né, dizem que foi aí, pô, umas estabilizações de hidrogênio e tal, aí não, tudo bem, beleza e tal, aí, pô, termina ali, pô, e tal, e sai. Ah, o Enoch tá lá consertando, né, o negócio no cérebro da Gemma, né, e a Gemma, pô, né, fala pro Dickel, pra poder, né, pedir desculpas pro Enoch, né, aí ele pede desculpas pro Enoch, né, porque, realmente, ele não esperava, não sabia que era o que estava acontecendo e que ele, realmente, é uma parte valiosa da família, né, o Enoch, o Enoch, é, esse é o maior elogio que poderia ser pago. Desculpa, você sei, pô, né, então, maneira, aí, pode levar, se tava pronto, e aí, né, perguntou, Dickel, perguntou se ela lembrava, né, onde é que tava o Fitch, mas a Gemma, não, não lembra. Mais um episódio que, realmente, nós não tivemos o Fitch, só falou sobre ele, né, mas, então, parece que ele tá no local, né, que foi o Fitch que descobriu esse lance de poder, né, monitorar os crônicos, né, de fazer esse salto currugado com eles e tal, pá, o Fitch que descobriu isso, ele tá no local onde ninguém, realmente, pode saber, porque, senão, os crônicos vão até ele, pô, né, e aí, pronto, aí, acaba com tudo. O pai do Mek, né, fica impressionado, né, com o Injet, né, quando eles tão indo direto lá pro Zeph, né, e tal, aí, pô, fica, pô, naquela, pô, né, legal, tá, ele conversando com o pai, aí, vai lá, pô, aí a mãe tá conversando com o pai, falando sobre os filhos, e tal, aí, pô, ele também acha interessante, aí o Mek fala que uma coisa pra poder acalmar os filhos é, pô, uma TV e tal, pras crianças e tudo, só que aí, o pai do Mek, né, chega e fala assim, pô, não sei se alguém falou, falando pra Mek, não sei se alguém já te falou isso, mas, obrigado por salvar nossa vida, né, e toca na Mek, quando toca na Mek, a Mek já sente alguma coisa, eita, pô, aí, pô, ela vai, já mexe o Injet, daí bota o Injet pra circular, aí, pô, vai até o Mek, aí fala, pô, o Mek, por que que nós estamos circulando? Aí, a mãe fala, não posso levar os palos para o Zephyr, porque eu não senti nada com ele, igual como o Carlson, aí, verifica o braço dele, você, não, não, não é possível, não é possível, o Mek falando, não deu tempo, aí nós chegamos a tempo lá, não deu tempo pra ele ser copiado, aí, pô, a mãe vai, toca nele, fala assim, pô, eu tô sentindo o que você tá sentindo, e, pô, eu te peço desculpa, ele ia ser machucado, né, o pai dele, né, aí, pô, então, você pediu, pô, mostra o seu braço aí, por favor, John, aí, ele, não, mas tudo bem, só um arranhão, tem brilhão, não, aí, ele falou assim, não, por favor, mostra aí, pô, que ele vem dizer que você tá tudo bom, pô, e tal, pá, mas vamos provar aí, mostra, mostra o braço, ele ficou naquela e tal, aí, a mãe também chegou, o que que foi, ele deixou ele em paz, ele falou, não, tudo bem, vou mostrar com ele, só um arranhão, aí, quando ele mostra, tira a blusa, daí, mostra o braço, aí, você vê a placa de metal aqui no braço, né, onde foi que ele machucou, aí, começa a luta ali dentro do Pinjet, o pai, na Chronicle, no caso, do Mek, né, já começou, pegou ele no pescoço e tal, e, pô, o Mek, aí, lutando com ele, pá, aí, a mãe também, já, lutando com a Ioiô, lutando com a May, né, a May, a Ioiô ainda conseguia ter, né, uma vantagem, né, justamente, por causa dos braços dela, né, porque é cibernético, né, e tal, então, ela conseguiu ainda segurar um pouco, pô, o pai do, do Mek e tal, né, a mãe também, só que aí, né, pô, é, o pai do Mek, ele tá ali, pô, né, o Mek chegou, aí, pô, perguntou aí, pô, o que é que você fez com meus pais, e tal, aí, pô, assim, ah, eles já morreram há muito tempo, é, mas é uma pena você ter feito isso, porque nós poderíamos se divertir como pai e filho, né, e começa ali, ainda começa a luta, aí, pô, mais o Mek fica boladão, ele dá logo uns três porradão na cara dele, né, pô, e tal, ele fica meio atordoado, aí, na hora que a Ioiô chega, pô, quebra o pescoço dele, né, desse, desse Chronicle aí, pronto, aí, o pai já tá, já tá, tá livre, né, mas aí a mãe tá lá, pô, enforcando a, a, a May, mas aí o Mek vai, chega, né, pô, e consegue, né, lutar com ela, daí, pô, e tal, segurar, né, pô, ela, aí o vai, abre, pô, a comporta, pô, do, 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 pinjet, e a May vai, pô, dá, dá uma puxada no mancho, pra ele levantar, né, pra ele sair, o pai já cai, no, 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 no céu, depois já cai lá, aí, a, a mãe do Mek, é, não, 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 por favor, Mek, não, não faça isso, né, ele segura ela aqui pelo pescoço, né, aí, por favor, Alphie, tipo, sabe o nome do apelido dele, né, porque o nome dele é Alfonso, né, aí, ó, pô, falso, pô, aí ele segura ela, pô, aí joga ela, depois, cara, que cena foda, cara, que cena sinistra, pô, o Mek, tudo, pô, né, pô, ele, caraca, maluco, sinistrão isso, e aí, nós vemos que, pô, no Zef, né, já, eles conseguiram consertar tudo, e já estão próximos de saltar novamente no tempo, né, e aí, pô, né, acontece o salto, ele salta novamente, nós não vemos pra que ano que eles vão, né, e aí, é, o Mek, pô, se levanta, né, pô, pega, pô, pega a moto e, pô, ele vai sair, dá um rolé, aí, o Dic, vai pra onde, vai pra onde, né, aí, ele falou assim, não, pô, preciso de respirar um ar, aí sai de moto e tal, só que aí, pô, tá, ele tá lá, pô, parado, sentado, né, a gente vê que a, 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 tá sendo cuidada ali, naquela máquina onde a May foi cuidada no começo, mesmo, no primeiro episódio, e aí, a, a, Gemma fala pro Souza, né, ó, estamos prestes, prestes a pular, se você quiser, pô, desistir, a hora é agora, aí, ele falou assim, não, não, eu estou onde eu preciso estar, pô, né, quer dizer, o Souza é um agente aí, junto com a galera aí, compadre, e aí, pô, tem um salto, e aí nós vemos o Mek, né, lá sentado, pô, tipo, no campo, assim, pô, longe do Zef, né, sentado na moto, mas aí, quando, pô, a, Gemma, pô, fala com o, com o Dick, 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 onde você está? Aí, pô, não, 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 eu falo assim, não, eu estou aqui, pô, pô, venho ver o Mek e tal, aí eu falo assim, não, você tem que voltar, tem que voltar, pô, o Zef, é tudo isso aqui, ele tá com problema, estamos prestes a pular e tal, aí, pô, o Dick começa a gritar o Mek e tal, mas aí, o Mek fica parado lá e tal, aí o Zef vai, pô, e salta no tempo, eu falei, caraca, mano, ficaram os dois ali, eu não sabe ainda qual é esse ano, né, mas a gente tem uma ideia no promo do próximo episódio, que eles estão no ano de 92, 1992, então, pô, no promo do próximo episódio, do episódio 7, a gente vê que eles estão no ano de 1992, e parece que vai ser só uma missão do Dick e do Mek, né, dos dois, porque foram os dois que ficaram nesse ano aí, não sei se de repente vai ter alguma, depois de mais interação aí com os outros membros, no final do episódio, né, o negócio é agora a gente aguardar mais uma semana aí, pra poder conferir o sétimo episódio, e tirar todas as nossas dúvidas. Mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse sexto episódio da sétima temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., eu assisti empolgadíssimo, vocês sabem disso, eu me amar com essas adaptações que vão sair de quadrinhos, e agora ansio-os isso pra conferir o próximo episódio, mas eu quero saber de vocês, meus iguais, vocês assistiram o episódio dessa semana de Agents of S.H.I.E.L.D.? Se vocês assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver alguém que vocês não gostaram, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga a nossa fanpage net se quiser, pra eu trocarmos essa ideia diariamente, a fanpage já posta a entrada do canal, e ali você tem acesso ao notícia do Mundo Nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga-me nessas redes sociais aqui pra gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir, então siga a gente aqui nas redes. Pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o nerd se quiser, pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essa série de heróis aí que a gente gosta tanto, principalmente Agent of Shield, eu ganhando que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal, porque tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais, vocês compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá, dá essa força aí, e pra encerrar, eu sou o nerd do século XX, feliz da vida, no século XXI. Até o próximo vídeo, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL